Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi Alves. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe o seu like, seu carinho e os comentários. E o vídeo de hoje, gente, estou aqui que eu quero bater um papo com vocês, né? Vamos falar sobre fé, sobre esperança, sobre acreditar, confiar. Pois é, isso vai ser o vídeo de hoje. Então, gente, primeiro eu quero falar assim, né? Para vocês, que toda coisa que acontece na vida da gente, né? Deus sabe o porquê disso vai acontecer, né? O porquê, o pra quê, né? Tudo Deus sabe todas as coisas, porque antes da gente pensar, Deus já sabia o que a gente... Sabia não, Deus já sabe o que a gente vai pensar, Deus já sabe o que a gente vai falar, mesmo antes da gente abrir a boca, né? Deus já sabia, né? Que antes de eu saber que eu ia gravar esse vídeo. Então, tudo, tudo Deus sabe, né? Não há nada, nada, nada nessa vida que a gente possa ocultar do Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, né? Ele é o Criador do céu, da terra e de todas as coisas que nele há, né? E eu venho falar aqui para vocês hoje, é sobre a fé, assim, porque a gente tem que ter fé em Deus, né? A gente tem que buscar, tá buscando sempre uma fé firmada no Senhor, né? Uma fé baseada na fé bíblica, né? Na fé... Não naquela fé eu acredito e não vou confiar, mas se naquela fé eu tenho fé e vou confiar e vou descansar no Senhor, né? Que é assim que a gente tem que fazer. Já desde, se eu não me engano, tem mais de 5 anos atrás, há mais de 5 anos atrás que o meu pai, se eu não me engano, desde 2016, 16, meu pai começou sentindo algumas, tipo assim, uns mal-estar, alguma coisa, né? Aí eu fui e falei para ele, não, vamos procurar a unidade de saúde para a gente poder fazer uma check-up, né? Pedido alguns exames, tudo. Eu conversei com uma doutora, né? E ela prescreveu lá, assim, para eles fazerem um hemograma completo, é, de, aqueles exames de queratina, para ver como era que estava, é, o PSA total, né? Que todo homem tem que fazer esse exame, né? Que é muito importante. Então, ele fez esse exame. E causou que ele estava, o PSA dele estava muito alto, muito alto. E começou a nossa batalha, né? Fomos ao médico, foi feita a biópsia, teve o resultado do CA, né? E a gente começou a fazer o tratamento, né? Ele ficou 28 dias na capital, que tem a casa de apoio também, né? Para o paciente que não tem uma casa lá, para onde ficar, tem essa casa de apoio. Para poder fazer todo o tratamento, né? Ele fez 28 sessões de radioterapia, né? E tomava as medicação, tudo direitinho. Gente, o, é, como é que fala? O médico fala assim, ah, não pode comer isso. Ele não comia, gente, não comia. Não pode ficar muito no sol, não pode pegar muito peso, essas coisas, tudo repouso mesmo. O que o médico falava para ele falar, fazer, ele fazia, né? E a gente sempre orando, buscando a Deus. Eu falei com o pessoal da minha igreja, né? Onde eu congrego, pedi oração, pedi oração também para o pastor estar orando por ele, né? Os meus filhos aqui em casa também, para a gente sempre entregar na mão do Senhor, né? Porque não é fácil, assim, um parente saber que o seu ente querido ali, o seu pai, ou alguém da família, ou algum amigo, esteja com uma doença, né? E ele foi fazendo o tratamento, tomando a medicação, tudinho. Ele tomava também a medicação, que é aplicada na barriga, né? E foi indo, foi indo, fez esse tratamento todo, né? Hoje tivemos um retorno, que começou assim, diminuiu o PSA dele, diminuiu, diminuiu. Quando foi um ano passado, a gente foi novamente só para a rotina, né? E tudo, e deu o que estava baixo, baixo, baixo mesmo o PSA dele. E damos glórias a Deus, né? Aí quando foi hoje, 7 de junho de 2023, retornamos ao HDP, né? Para a consulta com a oncologista, e foi constatado que o meu pai foi curado. Isso, gente, não tem mais nenhum resíduo de SPA, não tem mais, meu pai foi curado. E tudo isso eu atribuo a Deus, né? Porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E Deus pode curar, né? Deus pode curar. Se a gente está enferma, né? A gente tendo fé no Senhor, peça a Ele a cura, que Ele cura. Não só essas doenças, como também a cura da alma, né? Porque muitas das vezes, igual o meu pai foi diagnosticado com esse CA, mas muitas de nós estamos diagnosticados com doenças da alma, né? Nosso, como é que chama? Doença física e mental, né? Porque é essas que são mais difíceis de ser curada, né? Aquelas que são mental. Então, que possamos buscar, né, gente? Eu convido vocês a confiar em Deus, acreditar em Deus, que Ele pode curar. Se você tiver fé, né? E se você aceitar o Senhor Jesus como único salvador na sua vida, né? Você tendo fé, Deus pode te curar, né? Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Médico dos Médicos. Ele é o Senhor do Senhor. E na palavra de Deus faz, Jesus é o caminho. Ele não é só algum caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele, não é mesmo? Então, que nós possamos percorrer esse caminho, que é andar com Cristo, acreditar na pessoa de Cristo, acreditar que Deus é o foi e é e sempre será, né? O Criador de todas as coisas, né? Que Ele deu o Seu único Filho pra morrer em nosso lugar, né? Pra nos libertar de um lamassal de pecados, né? E o que a gente tem que fazer é acreditar no Senhor, é confiar no Senhor. Lutas, claro que vamos ter, né? Quantas batalhas vamos ter, né? Mas a gente tem que permanecer firme, né? E estar sempre confiando no Senhor. Então, é isso aí. O que eu quero falar com vocês é sobre essa graça, esse milagre. Que Deus é um Deus de milagre, né? Ele deu um milagre na vida do meu Pai, né? Ele deu a ele a oportunidade dele ver o milagre, o que Deus pode fazer na vida dele, né? O que Deus pode fazer nas nossas vidas, não é mesmo? Então, é isso aí. E eu quero agradecer, primeiramente, claro, né? A Deus, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E quero agradecer a doutora Rosântica, né? Porque estava sempre ali, dando todo o apoio, toda a força mesmo, nesse tempo todo, né? No tempo, a secretária municipal de saúde, que era a dona Valdeína também, aos motoristas aqui. Quantas e quantas vezes a gente foi até Palmas, né? Que é quase 75, 80 quilômetros, mais ou menos, daqui da minha casa até lá no hospital, né? Quantas e quantas vezes, né? Então, a secretaria municipal de saúde aqui da minha cidade, que deu sempre assistência, todo o apoio, né? Eu sou muito grata mesmo por tudo que eles fizeram, né? Porque, claro, que foi Deus que tocou no coração, né? E faz essas coisas acontecerem, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um, né? E criticada fui algumas vezes, achavam que pessoas que não podem dizer assim, que não têm conhecimento, não buscam conhecimento, sabe? Ou não querem saber, falam assim, ah, tá mentindo que meu pai não estava com isso, né? É como se eu tivesse a coragem de desejar uma coisa dessa pro meu pai, nem pra pessoa que me machuca e tal. Eu não tenho coragem de desejar uma doença dessa, né? Uma coisa dessa, sim. É lamentável, né? Porque muitas pessoas vêm e simplesmente pra julgar, pra apontar, mas a maioria não querem poder estar ali, né? Estendendo a mão, né? Infelizmente, é dessa forma. Mas, tudo isso faz parte, né? E na palavra de Deus, lá em Eclesiastes 3, fala que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E esse foi o tempo que o Senhor deu pro meu pai, né? Esse foi o tempo. E esse tempo serviu, sim, de lição, né? Serviu de lição pra ele, serviu de lição pra mim, né? Pra todos nós. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Com essas coisas. Com qualquer coisa, sim, a gente aprende. A gente aprende, é um aprendizado na vida da gente, né? Não sei nem o que falar, sabe? Então, mais palavras pra falar. Apenas gratidão mesmo a Deus por isso. Gratidão, gratidão mesmo, porque somente Ele devemos render graças e louvores, né? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. E cheiro no coração de vocês. E aí E aí Obrigado.